Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Eu sou a menina, ma Você sabe o que é menina? Não me espera de me, eu te pego Eu estou me de casa tarde Talvez às cinco Talvez às seis Olha para mim, mãe Eu te pego como... Eu só quero partá 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 Mãã Mã 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 Eu passo de todo 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 Wow We can 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 Party Wow We can I'm telling to you mama There is no need for a drama But I don't wanna study I just wanna party I'm a ninny ma You know what a ninny is Don't wait for me awake I'm going home late Maybe it's five Maybe it's six Look at me mom I'm dressing like a Bitch Monday Party Tuesday Party Wednesday Party Okay Thursday Party Friday Party Weekend Weekend Party Monday Tuesday Wednesday Thursday Monday Tuesday Wednesday Thursday We can Party We can Party 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 Mama Yo paso de todo Party Wow We can Party Wow I don't wanna study I just wanna party I don't wanna study I just wanna party Party I don't wanna study I just wanna party Let's go This is your boy, Quote And my man, Lucenzo Alongside Mr. Worldwide himself Mr. Worldwide Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go Throw it up in the air Shake it like you don't care Sexy, turn it around Baby, do that cuckoo Let me see you get down O revo dirá não Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi É pra quebrar cultura Vamos dançar cultura Oi, 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 oi Seja amor e é noira Vem balançar cultura Oi, 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 oi Ei, oi, oi Música Cabida linda, labios sexy, tremendo humor, tremendo culo Elas lo pidan, le encanta la fiesta, modelo largo, con la suña fecha Yo el monstruo de la fiesta, yo no quiero VIP ni la mesa Yo me quedo en la barra con mi gente, en la lucha siempre Cuantas mujeres el pene como 20, yo te hablo claro pa' que estemos mas claros que el cloro Que se queden por los diamantes y el oro, que yo soy el lobo One night, two girls, English, Spanish One night, two girls, English, Spanish Balançar que é uma loucura, morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado, quero ver mexer com duro Balançar que é uma loucura, morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar cultura, vamos dançar cultura Oi, 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 oi Sejam morena, oi, vem balançar cultura Oi, 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 oi É para quebrar cultura, vamos dançar cultura Oi, 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 oi Seja morrendo ao poeira, vem balançar cultura Olá,они, oi, 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 oi Seja morrendo ao poeira, vem balançar cultura Seja morrendo ao poeira, vem balançar belly Seja morrendo ao poeira, vem balançar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.